Fala, meus amigos! Esse vídeo aqui é pra comentar um pouquinho o porquê o meu livro Mentalidade está fazendo tanto sucesso, está agregando tanto valor na vida das pessoas. Eu acredito que tudo que você quiser fazer na sua vida começa com a sua mentalidade. Então, se você for iniciar uma carreira, se você for ter uma profissão, se você for abrir um negócio, se você for se tornar atleta, não sei, tudo tem a ver com a mentalidade, com a maneira que você encara o seu entorno, com a maneira que você encara suas próprias capacidades, suas próprias habilidades. Já viu pessoas que têm muito talento e não dão certo na vida? É porque elas internamente têm algumas crenças, têm algumas dúvidas, têm alguns medos, têm algumas travas. Já viu pessoas que tinham tudo para dar certo e tudo que fazem dá errado? Então, elas se auto-sabotam, elas mesmo acreditam que elas talvez não merecem ter esse sucesso, que elas não merecem ter esse resultado. Então, tudo começa na nossa mente, tudo começa na nossa mentalidade. E esse livro, ele foi, ele foi, a origem dele foram os áudios de mentalidade, que milhares e milhares de brasileiros repetiam nos seus carros, nos seus telefones, todos os dias, todos os dias, todos os dias, instruções que te levam ao sucesso. Instruções que vão sendo repetidas e vão sendo assimiladas todos os dias. E vão sendo feitos ajustes, vão sendo feitos correções na direção. Sabe quando você está num mar, num oceano gigante, e se você não tiver uma bússola, você vai ficar perdido. Então, você precisa fazer pequenos ajustes para que o vento não te empurre na direção errada. E esses áudios, eles vão fazendo exatamente esse trabalho. Ajusta, ajusta, ajusta. Mas ajusta o quê? Ajusta a postura, ajusta a atitude, ajusta o compromisso, ajusta a mentalidade. E aos poucos, você vai desenvolvendo novos hábitos, novas disciplinas, novos comportamentos. E isso repetido todos os dias, te torna uma pessoa que conquiste a saúde que você quer, o sucesso que você quer, a conta bancária que você está procurando. Porque você está repetindo atividades de maneira contínua, só que são atividades que estão ajustadas, que estão corrigidas, que têm estratégia, que têm visão, que têm modelo mental correto. Então, por isso é que o livro Mentalidade está fazendo esse sucesso, esse efeito, porque lá dentro estão todos os princípios e fundamentos de sucesso passados pelos meus mentores que fizeram a diferença na minha vida e que com certeza podem fazer a diferença na sua vida também. E além disso, eu desenvolvi uma habilidade muito particular, que é traduzir coisas complexas em palavras simples. Se você pegar o meu livro, eu te desafio a você tentar parar de ler. Porque você começa a ler a primeira página, o primeiro capítulo, daí você vai para o segundo, para o terceiro e ele fica apaixonante, sabe? É um livro apaixonante, cativante. Aí você fala e você quer comer aquele livro e você quer ler e fica três horas da madrugada e você está lendo ele, porque cada página é enriquecedora. Eu recebo depoimentos das pessoas que estão lendo o livro, algumas delas falam assim, eu costumo sublinhar, com o marca-texto, com o marca-texto eu costumo marcar as frases que eu gosto dos livros, só que com o seu livro eu quero marcar a página inteira. E esse é o efeito que dá o livro Mentalidade. É você ir de página após página e ir adquirindo o conhecimento que eu adquiri nos últimos 25 anos. Imagina você conseguir ler um livro em 25 dias, mas esse livro representa a vida de 25 anos de empreendedorismo. Então você resume 25 anos em 25 dias e todo aquele conhecimento pode ser seu. Então se você ainda não leu o livro Mentalidade, eu te indico, te recomendo que você procure ele, porque realmente pode ser o livro certo para você ler em 2018. Um grande abraço a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Galera, se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo, porque assim o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e vai te mandar mais cada vez que eu postar. E você vai ativar o sininho que aparece aqui embaixo também. E todos os vídeos que eu postar às 11 da manhã você vai receber as notificações. Então nos vemos amanhã com um novo vídeo, 11 horas.